A Epoca de Férias chegou E você sabe o que quer dizer? É hora de assistir ao meu balé favorito O Quebra-Nozes Vou me divertir como nunca Porque minha mãe não conseguiu qualquer entrada para o Quebra-Nozes Ela comprou lugares na primeira fileira Angelina! Está pronta para a escola? Estou indo, mãe! Queria que o Quebra-Nozes fosse hoje à noite Não consigo esperar nem mais um minuto O que eu mais quero é ver o Quebra-Nozes quebrar o palco E rodopiar e saltar Nunca vi uma dança de Quebra-Nozes antes Quebra-Nozes é o nome do balé, Polly Ah, entendi É sobre uma menininha chamada Clara Que ganha o Quebra-Nozes como presente de Natal Então Clara sonha que o Quebra-Nozes se transforme em um príncipe E a leva a lugares mágicos Eu adoro lugares mágicos Com castelos legais e duendes bonitos Sem duendes Mas tem a fada do açúcar e os flocos de neve dançantes Já escolheu uma amiga para levar ao balé, Angelina? Vou convidar a Alice Dançamos o Quebra-Nozes desde criancinhas Mas talvez a Vicky Ela já me convidou para um monte de coisas É melhor decidir logo, minha filha Você não deve magoar ninguém Eu não vou fazer isso, prometo, mãe Mas e a Gracie? Alice, espere! Você está com muita energia hoje, Angelina Adivinha por quê? Porque é o dia do cabelo maluco? Isso é amanhã Vou dar uma dica Ouça Porque aprendeu a dança russa do Quebra-Nozes? Está perto, já melhorou Porque você adora o Quebra-Nozes E... E você vai ao Quebra-Nozes E vou ver tudinho Do pó da cortina Até as manchas nas sapatilhas dos bailarinos Porque você tem um telescópio Não Porque eu vou sentar na primeira fileira Puxa E você vai me contar tudo Para eu poder imaginar que estive lá Posso fazer melhor que isso Minha mãe comprou uma entrada a mais Ei, nós vamos ao Quebra-Nozes E vamos sentar na primeira fileira Um lugar que espero um dia estar lá E na ponta do pé vou poder flutuar É um lugar que eu sonho e sei onde é Lindo e maravilhoso a casa do balé Tem histórias, mistérios pra representar Minha felicidade vai ser estar lá Estou ansiosa se a casa vai lotar Pois primeira bailarina será o meu lugar Minha felicidade vai ser estar lá Estou ansiosa se a casa vai lotar Pois primeira bailarina será o meu lugar Eu sei Classe, vocês têm dez minutos pra terminar de escrever sobre o que vão fazer nas férias O que você vai fazer, Angelina? Vou dar uma dica pra você, Vicky Preste atenção Acaba com Nozes e começa com Quebra E vamos sentar na primeira fileira Que sorte! Queria que sua mãe tivesse comprado uma entrada a mais Adivinha só Ela comprou Meninas, por favor façam silêncio Você me leva? Talvez Por favorzinho com sapatilhas de ponta em cima Acho que sim Quer dizer, tudo bem Tá, Vicky? Por favor, esperem o recreio pra conversar, meninas Adivinha só Nós vamos ao quebra-nozes Você vai ao quebra-nozes também? Com a Angelina Vamos sentar na primeira fileira Você não me contou que sua mãe comprou duas entradas a mais Agora a diversão será em dose dupla Você tem duas entradas a mais, não tem? Tem, não tem? Que... Você convidou nós duas e só tem uma entrada sobrando? Ops, acho que meio que tipo esqueci Sinto muito, de verdade Quer dizer que uma de nós não pode ir? Vamos todos girar Igual a dança russa do quebra-nozes Você me convidou primeiro Eu te convidei a um recital de sapateado É justo você me convidar Continuem girando Girem! Nós dançamos o quebra-nozes juntas desde os três anos Se convidar a Alice, Vicky ficava brava Se convidar a Vicky, a Alice ficava brava Então, se desculpe com as duas e me convide Então, quem vai com você? Eu? 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 Fiquei tão ansiosa em ir ao quebra-nozes Que cometi um erro E dos grandes Convidei muita gente Agora todas estão bravas comigo Tem de haver uma solução Vamos pensar Está bem Poderíamos levar a Alice numa bolsa bem grande Ou a Vicky poderia se vestir de nosso passarinho Talvez não permitam pássaros Ou poderíamos fingir que era uma mulher de duas cabeças Ah, pensando bem Pode não dar certo Oh, céus Adorei, polival Quebra-nozes Oh, o que eu faço? Você tem uma decisão difícil para tomar Mas eu sei que vai achar uma solução justa Bem, tem uma coisa que eu poderia fazer Mas pai, é uma coisa super, super difícil Isso é super, hiper complicado Fiz a coisa super, hiper complicada Dei a minha entrada a elas E então Alice e Vicky poderiam ir Estamos prontos para ir Vamos, Polly É hora do quebra-nozes Está esquecendo uma coisa Não vai chegar longe sem eles Ah, eu sinto muito, minha querida Suas amigas e eu queríamos muito que tivesse mais uma entrada Eu também Temos orgulho de você tomar uma decisão tão adulta Obrigada, pai Tem certeza de que meu nome está na lista de espera? Tenho Mas não podemos ter muita esperança É melhor irmos andando Temos que pegar a Alice e a Vicky Calma, calma, minha bailarina Não fique triste Vamos nos divertir à nossa maneira Aqui está, Clara Obrigada E agora, que comece o quebra-nozes Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado Obrigado Nós já vamos Uma ótima notícia A bilheteria acabou de ligar sobre a lista de espera Eles têm uma entrada sobrando? Duas entradas sobrando Não é na primeira fileira, mas são assentos bons Iupi É melhor corrermos Não queremos perder a abertura do espetáculo A gente podia convidar outro amigo Brincadeirinha Vamos ao quebra-nozes Oi, sou o Marco Estou ouvindo meu amigo Ibial tocar flauta transversal Sabia que a flauta transversal existe desde a época dos homens das cavernas? A flauta transversal é um instrumento de sopro, assim como a flauta doce E significa que o ar faz o som Está vendo como Ibial contrai os lábios para soprar o ar pela flauta? E os dedos cobrem os buracos para fazer as diferentes notas? Eu quero tocar flauta no próximo desfile da Camembé É mais fácil de carregar que uma tuba Obrigado, Ibial Oi, sou o Marco Eu sei o que é isso É uma marimba As marimbas são originárias da África e América do Sul Eles batem nos blocos de madeira com baquetas E esses tubos embaixo ajudam a fazer aquele som legal Marimba é um instrumento de percussão O bongo é outro tipo de instrumento de percussão Como o que eu tenho aqui Você bate nele e é assim que é feito o som Magnífico! Será que me deixariam tocar bateria com eles? Formaríamos um belo trio Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma